Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. A gente chega na quarta-feira, geralmente aquele dia da semana em que as negociações ficam um pouco mais lentas, o mercado fica um pouco meio diferente, mas quem vai falar com a gente, quem vai trazer novidades e principalmente quem vai responder uma questão aqui para nós do porquê que mesmo depois daquelas habilitações em massa, aquelas habilitações recorde de 38 plantas frigoríficas feitas pela China, por que o boi, a rouba não consegue se sustentar acima dos 230 reais, perdão, é o Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Ronald. Olá, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem e vamos trazer aí um pouco do que está acontecendo nesse médio Brasil e notícias boas, né, Letícia? Notícias boas, porém, que não fez preço subir no ato da notícia oficial, né? Então, isso é algo que dá para a gente discorrer hoje aqui e trazer um ponto de alerta, né? Eu acho que trazer um ponto de alerta, trazer alguns pontos que muitas vezes ficou na escura, a gente tem aí tanto a China, mas também Filipinas trazendo novas habilitações, a gente vê que a exportação cada dia mais se torna representativa na nossa formação de preço interno, mas os preços na Bolsa subiu antes da nota oficial e depois, após isso, o preço começa a voltar à tendência normal de um ciclo da pecuária. Então, vamos correr nos próximos minutos sobre isso aí. E você que está nos acompanhando, você aqui da nossa audiência do Notícias Agrícolas, se está nos acompanhando pela homepage do Notícias Agrícolas ou pelo YouTube, também aproveita para participar aqui com a gente, manda suas perguntas para o Ronald, mande suas sugestões também ou mande qual que é a realidade, quanto que está girando aí o preço da rouba bovina na sua região. Aproveite esse espaço também para a gente trocar ideias, tá certo? Ronald, então, te pergunto, então, por que que depois dessas habilitações todas, a gente vê ali os preços não saem muito da casa, né, dos 230, 231, a gente vê os contratos na B3, né, nesse range, né, de 231 a 232, arroba e uns quebradinhos. Por que que a gente não vê sair muito desse patamar? Letícia, há um fato que é, existe um volume de boi pronto menor nesse momento. E não só isso, o pecuarista tem capim um pouco mais à disposição do que tinha ali em meados de setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, hoje, a gente vê quem tem boi pronto até segurando, para ver se essa notícia reflete um pouco em preços maiores. Segundo passo que a gente tá vendo aqui, Letícia, movimento normal do mercado, a gente tá vendo que fêmeas cada dia mais aparecendo para o abate. E quando a notícia China, novas habilitações, e não são novas, são um volume bem expressivo de habilitação, sendo ativada no interior do Brasil. Isso pode acontecer um movimento, Letícia, que é o diferencial de base, São Paulo, para outras regiões que antes não tinha esse animal, que falava animal China, ele possa diminuir nos próximos meses e até anos. Por que a gente fala isso? Historicamente, São Paulo, MS, Minas, vai ter Goiás, Mato Grosso e algumas plantas, teria esse boi China. Quando se olha para outras regiões, Mato Piba por inteiro, Pará, Rondônia e outros estados, o volume de boi China, boi destinado à exportação para a China, ele era um pouco mais limitado. Agora, por que ele era limitado? Porque não tinha esse animal? Não, porque não tinha plantas em volume habilitado. E aí aparecia aqui, você que está nos ouvindo, pode até falar, você já vendeu o boi para o marchante, um corretor, que comprava no seu estado e levava para outro estado? Ele pagava um preço até 5 reais melhor e esse boi saiu do seu estado e ia bater no outro estado? Esse movimento aconteceu. Muitos clientes nossos acabaram vendendo esse boi para marchante, para corretor, para aquele cara que faz a intermediação, para levar para outro estado. Agora, esse movimento, ele pode diminuir. E aí, China leva, Letícia, vaca acima de 4 anos, 3 anos e meio, 5 anos, 10 anos, para exportação? Não, esse gado vem para mercado doméstico. E é isso que está acontecendo. A Bolsa está refletindo esse volume de fêmea maior, fêmeas que não vai ser fêmeas novilha, que está vindo. Está vindo novilha? Está vindo também, mas o maior volume é de vacas, que é muito mais passada no pasto. E não é verdade para o caso da Argentina. A Argentina exporta essa vaca para a China. Nós não temos essa autorização ainda. Então, sim, essa notícia é boa, pensando no médio e longo prazo, mas no curto prazo, como eu falei ali no Instagram, eu fiz um vídeo falando, é um voo de galinha, desculpa dizer a palavra. O mercado subiu e agora, no dia da notícia, o preço foi cair e hoje está caindo mais em torno aí de quase 1%. E, Ronald, então, a gente vê qual movimento isso deve trazer, deve vir mais no médio e longo prazo, então, aqui para o Brasil? Acredito que sim. Tendo mais planta, Letícia, alguém vai receber esse prêmio China, que era tão falado, algum momento, Letícia? Talvez alguém que está aqui pode compartilhar comigo. Chegou a receber 25, 30 reais a mais, depende do momento do mês, depende da demanda pontual ali, sempre em outubro, novembro, tinha uma demanda um pouco mais aquecida para levar esse animal para festas ali do ano novo, chinês. Então, esse movimento pode fazer com que esse spread caia mais, porque a China vai ter mais animais à disposição no interior do Brasil. Muitos pecuaristas vão passar a fazer esse boi China. O que é esse boi China, que se fala tanto? E hoje a China, a gente pode trazer esse dado. Esse boi China é um boi novo, um boi de quatro dentes, até 32 meses. Agora, tem outro fator. Muita gente vai começar a receber esse benefício de fazer uma exportação para a China, mas bastante atenção, você tem que procurar seu figurífico. Não adianta você ficar vendendo para o machante, na sua região mesmo. Tem muitos aqui, Letícia, que nos ouve aqui, que nunca fez uma venda para o figurífico. Minha fazenda, minha família, está na pecuária há mais de 20, 30 anos no Pará. Vinhamos ali da Bahia, divisa com Minas, e no Pará a gente raramente vende um boi para o figurífico. É mais para o machante, é mais uma vaca gorda, uma novilha gorda, é mais para o corretor. Então, você agora vai ter que acionar o seu figurífico, vai ter que ter uma parte ambiental bem justa, bem organizada, porque o figurífico exige isso, para você estar recebendo esse benefício de boas praças das plantas, tá bom, Letícia? Se você pega a lista ali dos 28, acho que foi 28 figurífico, você vai ver ali que tem planta em Marabá, em Xinguara, em Rondônia e várias outras ali que a gente poderia passar aqui falando, que regiões que muitas vezes não tinha. Então, bastante atenção nisso. O que eu quero talvez pontuar aqui é, você sabe quem é o melhor pagador para exportação hoje? Não é a China, tá bom, Letícia? Fica bem claro aqui para os ouvintes. Ah, notícia boa, boi vai subir para os 250 em Praça Paulista, 230 no interior. Calma, bastante atenção. Primeiro semestre, bastante atenção nisso. Hoje, a China, ela está entre o sétimo, oitavo maior pagador, porém, sendo o maior volume para exportação. A China hoje leva uma tonelada de carne próxima a 4 mil dólares, em algum momento até um pouquinho abaixo disso. Já chegou a pagar no nosso arroba, lá quando o boi era 320, 310, em torno de 7.900, 7.800, próximo a 8 mil, próximo a 7.300, depende do momento, depende do corte. Hoje, os nossos melhores pagadores, Estados Unidos, Chile e União Europeia. Eu falei com um cliente hoje, ele falou, Rondi, é melhor vender destinado à Europa, meu boi é Europa, é muito melhor do que o mercado de China hoje. E aí, os figuríficos, até a gente vê aí, os figuríficos entendem que essa habilitação, ela é um bom drive, mas eles não são os melhores pagadores. E aí, a gente entra aqui, poderia trazer números, passar horas falando nisso. Então, quem está aqui nos comentários, pode nos mandar aqui. Você vende boi por figurífico? Muitos vão dizer que não, Letícia. Então, isso também é um problema, né? Então, mais uma vez, convido vocês da nossa audiência a interagir com a gente aqui nos comentários. Fala de onde você é, de que região você está acompanhando esse ao vivo. Então, quanto que está rodando aí o preço da arroba bovina, para quem você está vendendo. Vamos aí trazer as informações e ajudar a gente a construir, então, as informações, ajudar a gente a fazer essa colcha de retalhos juntos. E, Ronald, mercado físico aqui no Brasil, como que a gente está vendo as operações acontecerem? Mercado físico Brasil, bem lento as operações, tá bom? Bem lento, há um volume de animais chegando, algumas escalas de figurífico dando uma leve alongada. Mas, na média, na média, está bem tranquilo ainda, sabe? A gente pode ver esse movimento dentro do abril, maio, talvez ganhando um pouco mais de força. O que eu quero, talvez, trazer aqui é bastante atenção na conta de mandar um boi para o boitel. Quando você mandar um boi para o boitel, quem está nos assistindo aqui, trave esse boi. Use alguma gestão de risco para esse boi. Falamos bastante disso ali na última entrevista que a gente fez. E o que eu quero que vocês entendam é muito segurir que muitos boitéis, ou confinamento que engorda na rouba produzida, ou na diária que seja, tem essas ferramentas internas, você já consegue travar um boi. Ah, Ronald, mas a conta não está boa. Eu sei que não está boa, mas ela pode cair ainda mais apertada. Então, bastante atenção. Sobre a possibilidade de um mercado de reposição, Letícia, ele está muito interessante nesse momento, tá bom, Letícia? É, Ronald, a gente tem uma interação aqui, o Joel falando de Rondônia. Acho que os frigoríficos estão ganhando, porque o preço do boi está a menos de R$200,00, a rouba. Pronto, o Joel trouxe algo bem direto aqui, Joel. Pagando num boi de R$200,00 na Rondônia. Um boi de R$20,00 a rouba, um boi destinado à exportação. Essa é a realidade. Você não está ganhando um preço a mais, e aí a mágica você fica muito apertada. Talvez você conseguiu produzir esse boi no R$180,00 a rouba produzida, R$170,00, R$180,00, R$160,00 na rouba produzida a pasto. Mas se você vai para o confinamento, essa conta não é uma verdade, sabe? Então, assim, esse movimento de habilitações não fez o preço melhorar no interior. E muitos que nos ouvem aqui, vão vir aqui discutir, dizer que nós estamos defendendo a indústria. Não, eu quero só que você entenda o momento que a gente vive. A gente vive num momento onde a China leva 52%, no mês de fevereiro, levou 52% da nossa carne para exportação que foi destinada a eles, sendo que eles não são o melhor pagador. Então, assim, fazer negócio com eles é bom para ter volume, mas para ter preço pago hoje não é isso. Se eles têm mais planta habilitada para o interior, o que pode acontecer? Responda você aí para mim, porque se eu for responder aqui, muitos vão dizer que eu estou defendendo a casa de alguém, né? Eu não defendo a casa de ninguém. Eu faço e trago números e a gente poderia abrir nossa planilha aqui de confinamento. Não é uma planilha boa. Então, assim, por que não é boa? Porque a conta está apertada. É, ó, Rona, tipo, você falou para eu responder a pergunta, mas, ó, eu vou tirar da minha responsabilidade aqui, ó, o Ronaldo Gomes da Rocha também fala de Rondônia. Rondônia em peso aqui com a gente, hein? Prazer aqui receber vocês com a gente no Notícias Agrícolas, pessoal. Ó, o Ronaldo falando vaca a R$170,00, arroba JBS Rondônia. E aí? R$170,00, arroba, Letícia. Agora, vamos contextualizar aqui. É quase impossível do Ronaldo estar produzindo um arroba, arroba para empatar essa conta, sabe? Então, assim, nesse momento está desestimulado a cria. Por quê? A margem do bezerro está muito ruim. O passado recente, produção de bezerro em massa, retenção de fêmeas. Então, sim, essa vaca que o Ronaldo está mandando, ela é uma vaca destinada ao mercado doméstico. E falando em mercado doméstico, Letícia, saiu recentemente aí o Vale Carne, acho que esse é o nome que eu vi aí nas mídias, que eu vi aí na nota ali do Ministério ali, notícia que saiu, que um deputado do, acho que PMDB, MDB está mandando ali uma medida ali para liberar um vale de R$35,00. Eu fiz uma conta simples, quem recebe Bolsa Família vai dar em torno de R$21,00 milhões de habitantes aí. Esses R$35,00 seria ali para comprar 2kg de carne, mas hoje, com R$35,00, você não consegue comprar, Letícia. Infelizmente, essa é a realidade, tá bom? Se o negócio mudar, eu vou aqui atualizar vocês. Mas você não consegue comprar 2kg de carne. A carne não é barata que eu ando nos mercados aí, sempre compra aqui carne aqui para casa, tem uma churrasqueira aqui, às vezes, gosto de assar ela, toda vez que eu estou no final de semana aí um pouco meio triste, eu gosto de fazer um churrasco para, quem sabe, melhor as coisas, né? Então, resumo, a carne mais barata que você vai achar no mercado ali é R$29,00, talvez R$22,00, uma carne moída, depende do perfil. Então, assim, vamos imaginar que R$35,00 dê para comprar um quilo e meio de carne, fazendo a conta, 21 milhões de habitantes, se eu transformasse isso em quilo, levando em arroba, ia dar em torno, em torno de R$52,00 mil bois, mais ou menos, tá bom? Fazendo a conta aqui, que eu fiz ela recente para um cliente, R$52,00 mil bois por mês sendo abatido a mais. Isso soluciona o problema? Não, infelizmente não. Então, se eu olho que R$35,00 não compra dois quilos de carne, esse é um movimento muito mais, na minha visão, político, e tentando dizer que está agradando, está botando picanha e cerveja na mão do eleitor, ou do beneficiado aí para o Bolsa Família, e aqui não estou criticando, jamais, é um projeto aí que ajuda muitas famílias no interior, que necessita, mas isso não soluciona o problema, tá bom? E aí, lá falavam, ah, mas pode aquecer o mercado, será mesmo? Será que o aquecer o mercado não é melhorando o nível do consumo do consumidor total, melhorando a economia, a economia pujante, crescendo? A gente não está vendo isso nesse momento. Então, esse movimento interno, ele seria muito mais positivo, a economia brasileira crescendo, para uma formação da rouba do que necessariamente só exportação. Ó, você falou da questão da reposição. José Mendes pergunta aqui, o Bezerro volta o preço acima de R$2.000,00 quando? Em que região que ele está? Se ele puder já digitar aí, nós já vamos falando disso. Ah, e José Mendes, traz essa informação para a gente, escutou o Ronald, fala de onde você está falando aqui, de que região, de que estado você está falando, para a gente trazer essa informação um pouco mais de propriedade. E, ó, outra aqui, ó, o Edielson Oliveira, por que os frigoríficos não abaixam os preços da carne na mesma proporção? Assim aquecia o consumo? Perfeito. Essa pergunta aí é boa, entendeu, Edilio? São duas perguntas ali, já vamos falar da do Bezerro. Mas vamos lá, por que o frigorífico não abaixa o preço no atacado, na gôndola do supermercado, no açougue? A palavra açougue, hoje, você mudou aí, né, boutique, boutique de carnes, porque o açougue perdeu sua relevância no longo do supermercado, devido uma cadeia aí que cresceu. Mas vamos pensar aqui, tem alguém com a margem, margem líquida ainda muito alto, que não é o produtor nesse momento, tá bom? Não é o produtor nesse momento. Teve um ajuste? Teve. A gente viu esse ajuste chegando aí nos últimos meses, mas ainda muito tímido comparado com o valor pago. E aí, a margem líquida, sei que você pega aí as empresas que tem capital aberto, figurífico grande, não vou citar nomes aqui, mas você que sabe aí, boa parte do figurífico hoje grande aí, três, quatro, tem capital aberto na bolsa. Você consegue ver a margem líquida dele lá. Ela não tá tão boa como era lá atrás, mas sim tá uma margem boa, uma margem positiva, não é realidade de todos os pecuaristas. Infelizmente, o mercado inflou por vários fatores, não só da pecuária, a agricultura também impulsionou o pagamento de arrendo sobre a área de pecuária, fez com que inflasse, os aluguéis subiram, mas sim, esse valor tem que ser ajustado. Quando o mercado subir, vai ser natural, natural, a gente vê o movimento contrário. Hoje a corda, desculpa falar aqui, a corda não está na mão do produtor, tá bom, Letícia? E por isso que tá acontecendo essa discrepância tão grande. do preço da carne no atacado, lá no açougue, do que é pago para o produtor rural. Ou seja, essa queda de braço, quem tá ali com um pouco mais de força no MUC, é o frigorífico. Nesse momento, tá numa cadeia à frente do fora da porteira, não tá dentro da porteira. Já chegou o momento que o produtor tinha esse poder. bom, a margem era apertada do frigorífico hoje. Infelizmente, talvez o frigorífico não tá conseguindo passar pro atacado, a venda no atacado tá limitada, e aí, volto a dizer, se a venda tá complicada, você sabe de quem é a culpa. Nós temos um gestor num país, que se esse país estivesse pujante, crescendo, 3,5% ao ano, a economia desenvolvendo mais dinheiro na mão do povo, não incentivo, mas mais emprego, mais geração de riqueza no geral, a economia estaria mais pujante. Ah, Ronald, mas o PIB saiu, o PIB saiu, 2,9% aí, o PIB de 2023, sendo que a agricultura levou 15% desse movimento. Então, sim, nós estamos crescendo ainda em passos lentos, e o poder de compra do consumidor final, ele está bem limitado, fazendo com que, infelizmente, muitas vezes, até o próprio frigorífico não consiga passar também tanto esse rebate. Então, assim, aqui é uma conversa um pouco mais técnica, que a gente passaria horas mostrando o número, chegando numa conclusão. Mas a conclusão é, tem uma ponta que está muito apertada, e não estou defendendo o produtor. O produtor tem que fazer conta, tem que ajustar, mas qual é a conta que fecha hoje se você vendendo bezerra? Quem é que está vendendo bezerra de 1.200 reais aí? Bezerra. Uma bezerra, até você, a vaca parir, você ter a monta da vaca, a vaca parir, você vender essa bezerra para vender por 1.200 reais. A conta fecha onde, Letícia? E em torno de 45% a 50% dos animais que vêm da cria, ele é proveniente de fêmea. E aí? Essa é a realidade da Rondônia, do Pará, do Mato Grosso, bezerra de 1.200. Se alguém estiver aqui, vai falar que é, ah, Ronald, 1.200 já está bom, estou vendendo de 1.000, estou vendendo de 900. Essa é a realidade do interior do Brasil. Então, assim, contextualizando tudo, para quem está querendo entrar na pecuária, comprar bezerra de 900, mil reais é interessante. Para quem está vendendo, é um desespero total, e eu me coloco nisso, tá bom? Sou fornecedor, de vez em quando estou vendendo bezerra da minha matriz, ou muitas vezes não quero vender, quero segurar, mas assim, está ruim essa categoria de cria, tá bom, Letícia? É momentânea? Vai passar? Muitos vão perguntar, vai passar, Letícia? Não sei, tá bom? Talvez o ano de 24 ainda não passe. Paciência ainda. Não está sendo fácil. E aí, ó, o José Mendes, que tinha perguntado sobre a questão do preço do bezerro, quando que volta para 2.000 reais, ele é de Ibitira, na Bahia? Ô, rapaz, eu acho que tem chance de voltar. Hoje no MS, você já tem... Eu vou recontextar, vou melhorar a minha resposta, então, tá bom, Letícia? Acredito que volte. Volta no ano de 24? Acho um pouco difícil, tá bom? Ah, Ronald, você está só vendendo a notícia ruim aqui? Não, eu estou trazendo um fato, moço. Tem vários analistas que vêm aqui, vários consultores, vários agrônomo, eu sou agrônomo, uma pessoa física, de formação, sou pecuarista, confino aqui no Goiás em alguns boitéis, mando animais para o boitéis, vou trazer uma visão, então, aqui de quem está no setor e não trazendo análise, nada nesse sentido. Olhando para o abate de fêmeas, muito acredita que já vai faltar dizer na reta final do ano. Acredito que vamos ter mais procura, vai ter mais procura, mas a oferta vai estar ainda chegando, tá bom, Letícia? O abate de fêmeas, vamos esperar os meses para sair, mas se você olha os dois primeiros meses já do ano aí, o abate de fêmeas continua crescente e vai continuar crescente na minha visão do 24. Então, não acredito que em todas as regiões já vai ver Bizerra acima de 2 mil reais. Hoje, Bizerra a 2 mil reais, algumas praças de São Paulo já é um fato, MS em algumas praças também já é um fato, e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Outras regiões ainda não tem esse boi, esse Bizerra de 2 mil reais. Goiás, 1.850, depende do Bizerra, esse pouco extra, como se diz aqui um amigo meu, fala, é Bizerro extra, um pouco acima da média, um Bizerro um pouco mais pesado, você já vai achar 2,900, mas ainda, boa parte do Brasil central, Brasil central, subindo para o norte, vai ter Bizerro na casa dos 1.600, 1.400, infelizmente. E aí, é onde tem o volume de Bizerro, que as áreas mais decria. Você pega Pará, Mato Grosso, Rondônia, e aí, alguns outros estados, para concluir esse nosso raciocínio, tem Bizerro hoje, a barra de 1.600 reais, infelizmente. Ó, gosto assim, pessoal participando aqui no chat com a gente, vamos lá, ó, o Renaldo Gomes da Rocha, aqui no Buritis Rondônia, tá 1.050 reais, o Bizerro, a Bizerra Desmama, o Davi Santos, Bizerra, no Tocantins, a 800 reais, o Gabriel Nunes, aqui no MS, Bizerro, 2.200, bem que você falou, que no MS, tava ali um pouquinho ali, acima da curva, né? É, como o pessoal brinca, em vez de quando os comentários, ah, isso aí, analista de tela, é consultor, é agrônomo, de escritório, acompanha aí, né? A gente tenta ajudar o máximo aqui, tanto nas redes sociais, Letícia, aí no Ronald Macuco, mas também aqui no canal Notícia Agrícola, sempre a gente tá tentando trazer uma clareza, e eu olho o que a cria, Letícia, ela é uma decisão tomada dois anos atrás, o Bizerro que tá sendo vendido a dois mil reais hoje, ele foi uma decisão há dois anos atrás, agora o boi, gordo, que você vai soltar daqui 90 dias, 120, 140, a decisão que tá sendo tomada hoje, então eu preciso fazer conta junto com você, Ronald, por que você? Então você vai contratar alguém, ou você vai fazer essa conta, mas não entra de peito aberto, num confinamento, numa engorda a pasto, porque pode ser que sua margem líquida, ela seja negativa em algum momento, isso aí é fazer gestão, fazer gestão não, vou usar a palavra mais do seu dia a dia, é ganhar dinheiro, entendeu? Se você leva uma porrada, não engorda, duas, três vezes, você vai falar, rapaz, vou só fazer, pegar um Bizerro de sete arroba, levar ele a ter 14, passar isso pra frente, então você precisa ganhar dinheiro, não engorda, porque se você começa a apertar, muitas vezes o Bizerro não vai cair na mesma proporção, nos últimos anos, Letícia, dois anos, se você pega 2022, o boi caiu, o Bizerro não caiu na mesma proporção, então quem vendeu o boi gordo, não teve a mesma relação de troca, 2023, a relação de troca já foi positiva, então você via muito pecuarista que tá nos ouvindo aqui, Letícia, ah, eu tô perdendo no boi, mas tô conseguindo comprar a reposição melhor, essa pode ser uma ótima análise, uma ótima conjectura, pra dizer que perdeu menos dinheiro, entendeu? Mas se você tivesse travado o seu boi antes, você poderia estar comprando o Bizerro num preço melhor, então assim, vários casos de relato de muitos boitéis, confinadores, no Goiás, MS, infelizmente, Mato Grosso, deixando a atividade, e aí, quem tá aqui, pode deixar aqui nos comentários, você tem algum boité, ou algum confinamento que tinha na sua região, que hoje tá parado, por quê? Perdeu muito dinheiro, né? E, Ronald, pensando nesse cenário, então, que a gente tem essa queda de braço, né? Do frigorífico com o produtor, a gente tem essas fêmeas indo pro gancho ainda, né? A gente tem essa questão da reposição desfavorável, a gente tem esse cenário dessas habilitações em massa pra China, representar nesse momento um voozinho de galinha, né? Ela vai, a gente vai ver se os preços vão melhorar lá pra frente, no médio e longo prazo, mesmo a China não sendo o melhor pagador da carne, bovina exportada pelo Brasil. O que que a gente pode esperar agora nessa finaleira de março? Vamos colocar aqui que essa semana a gente já vira quinzena. O que a gente pode esperar, então, nessa finaleira de março, mês de abril? O que que deve se ver pro cenário da rouba do boi gordo aqui no Brasil? Letícia, acredito que o mercado deve começar a aparecer um pouco mais de animais, até porque começa a estação de boa parte do país de vacina, né? Algumas regiões já até começou, mas começo de abril aí vai ser o grosso, né? Então isso, isso, na minha visão, pode até trazer um movimento ainda mais de pressão no mercado físico, tá bom, Letícia? Talvez a palavra pressão não seria tão, tão, tão evidente, mas assim, uma oferta maior de animais. Depois, muita gente aqui, Letícia, a gente fala de um Brasil que é de magnitude e, e, e tamanhos, e realidade diferente. Mas quem tá no norte do país, agora vai levar os seus animais no, 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 no curral. Ah, Ronald, não é feito isso todo mês, todo dia? Não, não é feito todo dia isso. Tem animais que passam seis meses, muitas vezes, sem trazê-lo no curral. Por quê? Você vai rodando ele de manga, vai, vai, vai suplementando ele, dando sal, e aí agora vai trazer ele pra vacinar, pra tirar alguma vaca que não pegou cria, estação de mão, aquela história toda que eu poderia passar horas aqui falando de, de fato, tá bom? Tô falando da pecuária que, realmente é o volume. Vai ter casos pontuais que todo dia passa no, passa no, no, no coxo, é pesada? Tem isso na cria, mas boa parte, na recria também, mas boa parte não é assim. Você conhece, você sabe, você é um dado aí muito interessante, Letícia, que acho que é menos de 10%, 15% das fazendas do Brasil hoje tem balança nela. Então, você imagine o que tem aí, que falta ainda, que está melhorando, é um processo natural. Então, assim, resumo, acredito que esse mercado deva continuar aparecendo no volume. nos próximos meses. E aí, se tem mais volume, as margens não melhoram, o poder de compra não melhora, aí a gente tem um preço frouxando, e algumas praças podem sofrer um pouco mais do que, do que outras. Então, quando eu olho para a Bolsa, e boi caiu R$4,00 desde a notícia da China, desde as novas habilitações. Era um boi em maio R$231,00, agora é um boi em maio R$226,00, R$227,00, né? Julho chegou a estar R$233,00, R$234,00, né? Então, está aí o que a gente até olhava e já poderia ter uma leve intenção. Como é que está também os compradores na Bolsa? Tem gente comprando? Pessoa física estava bem comprada, agora já diminuiu um pouco a mão. Os comerciantes melhoraram um pouco as compras na Bolsa. Então, assim, mais fundo, figurito, boa parte estão fora um pouco das compras ainda na Bolsa. Então, esse boi, essa oportunidade que o boi deu na última semana com a notícia da China, muitos que tinham boi para sair nesse primeiro semestre, primeiro semestre, travou esse boi na Bolsa, tá bom? Fez uma trava, uma pute, ou fez uma venda de contrato. A gente viu esse movimento aí no interior do Brasil. E, Rony, para finalizar aqui, porque se a gente fosse um programa de auditório, a nossa caravana de Rondônia aqui ia estar em peso. Olha só, o João Marcos Fontenelle, que é de Rondônia, está perguntando aqui, alguma perspectiva para a Praça de Rondônia? Preços muito baixos. E olha, falei com o cliente de Rondônia, ele me passou boi, garrote de 14 arroba, 13 arroba, sendo ofertado para ele a 180 reais. 180. Esse mesmo garrote aqui no Goiás, ele é 225, 230 reais, depende do animal. Então, sim, acredito que esse movimento de pressão deve continuar ainda, tá bom? Esse movimento só vai mudar, Letícia, se o futuro der uma puxada. Porque a conta hoje, Letícia, para o animal de coxa, ela está ainda bem restrita. Então, a gente vê que pode faltar, tem uma oferta menor de boi. Pronto, sim, mas a fêmea está fazendo o papel dela, né? Então, infelizmente, para a Rondônia, nós vamos continuar tendo esse peso aí. Ou seja, pessoal, todo mundo segurando o chapéu aí na cabeça e vamos em frente, né, Ronald? Talvez, vou dar uma orientação aqui. Você que está no mercado fixo, tem boi, magro, de 14, 13 arroba, Ronald, estava pensando em levar ele no pasto até julho, dando uma suplementação. Um proteinado aqui, de baixo consumo. Então, o que é que eu faço? O que você acha? A conta não está boa até julho? O boi voltou a cair? Talvez você liquida esses animais, volta para a compra, entendeu? Entrega esse animal para quem consegue engordar ele dentro do boitel, dentro do confinamento. E compra animais, volta com o bezerro aí, talvez espera mais uns 30 dias, volta para as compras. Acho que é uma boa alternativa, tá bom, Letícia? E aí, Ronald, vou fazer dinheiro, vou sair de um animal de 14, volto para um de 7, pode ser uma alternativa, tá bom, Letícia? Pode ser uma alternativa. Tá certo. Ronald, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você e todo o time da Pátria Agronegócios, cada um na sua área de atuação. Claro que vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Tchau, tchau. e quem quiser mais informação como essa aí, nos segue lá no Instagram, Ronald Macuco, me coloque sempre à disposição, tá bom, Letícia? Tá, então estivemos com o Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, as informações, inclusive, que se relacionam com aquelas habilitações que a China fez, então, para frigoríficos no Brasil, foram 38 no total, a maioria deles voltado para a produção de carne bovina e, segundo o Ronald, isso não promoveu uma alta substancial ali nos preços, não, pelo contrário, foi ali um voozinho de galinha e isso a gente pode ver um aumento, uma melhora, talvez, nos preços no médio e longo prazo, mesmo que a China não seja o nosso melhor pagador em relação à carne bovina. Vale lembrar que a gente tem aí Estados Unidos, Chile e alguns países da União Europeia que importam a carne bovina brasileira e que pagam muito melhor, é que a China leva numa quantidade muito mais substancial que esses outros países. Então, a gente tem esse cenário, por isso, e também a gente tem uma questão de oferta de animais, inclusive, de fêmeas, ainda indo para o abate e, dessa forma, a gente não vê, então, a rouba bovina saindo ali do patamar dos R$ 230, R$ 232,00 a rouba, a gente ainda vê esses preços patinando um pouquinho nesse cenário, tanto no mercado físico, quanto também no futuro. E, por falar nisso, os preços na tela, Patrícia, por favor. Vamos lá, então. O contrato março, que em alguns dias já sai da tela, a gente vê uma queda hoje na B3 de 0,64%, com a rouba bovina valendo R$ 231,10. Abril, a gente vê uma queda um pouquinho mais proeminente, de 0,78%, valendo R$ 228,80, a rouba bovina. O maio, a gente vê um recuo de 0,44%, valendo R$ 226,50. E o referencial CPEA, aqui para o estado de São Paulo, para a rouba bovina, tem queda de 0,36%, valendo R$ 232,30. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.